No debate presidencial Esquece a esquerda e grata Que já se corrompeu E cruze mais demoste Do sonho que já perdeu Ai, essa terra ainda vai cumprir Seu ideal Ainda vai juntar-se Com uma grande ursa Sábios No fundo eu sou um comunista Todos nós, polivalianos Sonhamos com uma América Latina unida Sem os Estados Unidos, é claro Mesmo quando meu partido só está interessado Em conciliar Se aliar, se aliar, reformar Meu coração revolucionário Veste aos olhos e sinceramente Arte Com o Salvador, a gente O santinho te repara Fidel e Marighella Força desamada Amor indo às fronteiras O mar, sua grande pátria O imperialismo Yankee Finalmente se acaba Aí nessa terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai jorgar-se numa grande ursa